Música Loja de jogos em mídia digital, você encontra aqui Acesse nosso site www.caposgames.com.br Fala aí galera, beleza? Conto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, estou de volta com a nossa série do jogo Deadpool Continuando, hoje paramos e vamos lá continuar galera Bora Paramos aqui exatamente Estou gravando esse vídeo já depois da minha viagem Então, eu estou com a garganta inflamada galera Se caso minha voz estiver estranha, se der pra perceber, não sei Eu peço desculpas, certo? Você quer bústaro com isso? Toma! Opa Calma Com calma Ué, os caras sumiram? Oh yeah Eu sou o meu guarda pessoal Ele é maior do que você, é maior do que você E ele é um propósito para comer um pequeno tipo de você para o café Surprefeito A gente tem um pedaço para limpar isso Pera! Você vai se preparar Eu peço desculpas Você não vai atacar! Oh, meu Deus! O que é isso? Alguém, venha para a casa de pedra e matem esse diabo! Espero que vocês gostem dos próximos e acompanhem a série até o fim! E muito obrigado a todo mundo que está assistindo e vai acompanhar ainda! Ah, é outro, outro! Caraca! Aí vocês quebram a minha perna! Opa, dá para pegar? Ah, dá! Pega, pega! Hum, agora o bagulho ficou louco! O que foi isso? Boa parte! Toma! Caramba! Eu não sei o que você está fazendo, mas você nunca vai chegar a mim enquanto eu estou em esta sala de panique! Eu gostaria de testar essa teoria! Pega! Quanto tempo de C4 vai levar? Não é mais do que 20 oz! O que? Eu me amei o sistema metrico! Quanto tempo de um americano? Vamos ver, você compre as 7... Mano, porra, cara! Usei tudo! Oh, sim! Isso foi incrível! Eu disse, 20 oz. Isso foi bem suave, mas... Como é isso? Para impenetrable, diabo! Cuidado! Ainda precisamos de ele vivo! Exatamente como vivo estamos falando! Vamos espancar aqui o... Gordox... Gordox? Não, o gordão... Gordox... Gordox! Você está bem? Gordox! Você está louco! Não é tão louco como você pensa! É... Só acho que o Pula Pula estourou! É... É... Não acho que o Pula estourou! É... Não acho que o Pula estourou! Isso foi divertido! Sim, foi bem. Bem, não é como que nós possamos um duro aqui mesmo. Por que? Não! Não, não é? Não, não é? Não, não! Não, não! Eu sou um homem! Você viu tudo isso? Haha! Um monte de maravilhoso! Deadpool! Você idiota! Você sabe quanto dinheiro todas essas explosões e graficas tachas me costaram? Você não pode simplesmente mudar o que você quiser, o que você quiser! Está ótimo, Peter! Fala com o meu pinto! Hã! Colocou-se lá no pinto! Ai ai! Dá tipo o seu louco! Bora! Claro! Algumas cutscenes eu vou pular, tá? Por ser inglês e tal! Vamos pegar eles! Vamos pegar eles! Oh! Eu amo os jogos de 8-bit! Sim, nós também! Esse jogo não é velho! Ou não é um moron! Ei, maluco! Em jogos de idade, nós temos que procurar... Ei, olhe o boner aqui! Você disse boner? Haha! Vamos jogar então! Haha! Você vai querer ter um doge para olhar! O que do diabo? Isso! Não posso deixar na frente de uma agravidade! Eu não posso tocar! Ah! Algo da paleta de color! Você quer uma à toa com isso? Vamos jogar! Eu não sei! Engrair! Tudo bem! Use as quadras! Olá! Ei, eu estava apenas correndo pelo meu jogo e, de repente, eu percebi que alguma coisa estava maluída. O que está acontecendo com isso? Eu te ensinei sobre o budget, Deadpool. Você literalmente perdeu todo o dinheiro. Budget? O que é isso, cara? Sim, você percebe que todos os jogos têm um budget. Peter, caro, Bobola, deixe-me lembrar-te que a minha website ganhou 15 milhões de hits na semana que nós anunciamos. 1,1,1,1,2... Fique-se. Arclight! Vai! Eu o vou segurar! Espera, espera! O que? Quem? Você está fazendo isso? Beleza, hein? Certo. Estou louco. Estou só com a pistola. Fique-se. Hum... Vamos equipar aqui com... Pode ser, a shotgun. Rensga! Rensga! Olha só! O que esses caras querem com o Mr. Moneybags, de qualquer forma? Tudo bem, eles têm a nossa marca. Não, a marca, o dinheiro. Isso não terminará bem para você. Vem cá. Munição. Eles vão deixando alguns itens quando a gente mata, só que nem todos é com a arma que eu estou usando. Galera, eu estou gripado, garganta inflamada, então se eu ficar afungando aqui eu peço desculpas, tá? Sério, está muito ruim, mano. Mesmo eu estando um pouco mal, eu não posso deixar de gravar, de forma alguma. Opa, hora da arma. Pull, pull, pay, 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 pay. Caraca. Max Combo. Pra cá. Que isso? Não, nada. Galera, o joguinho é muito da hora, velho. Galera, o joguinho é muito da hora, velho. Não, nada. Galera, o joguinho é muito da hora, velho. Tô louco. Quem é essa mulher? E agora, hein? Talvez nós temos que ir para cima. É isso o botão de treino. Parabéns. Ele está em cima de nós! Ele não vai parar! Você é um marauder! Eu não posso fazer isso! Esses caras certos podem pegar uma poupa! Você está com certeza que essa chategaminha é bolada! Como é que ela é? Cavala! Bom, acho que é para cá, né? Você tem que passar no teletransporte aqui, ó! Você tem que passar no teletransporte aqui, ó! Ele não gosta de água! Apesar que o jato de água ali também é forte! Apesar que o jato de água ali também é forte! Uou! Vamos sair! Estilo pirata! Eita! Nossa Senhora! Caraca! Que manda demais nos combos! Caramba, comecei jogando bem hoje, hein! Ei, Ei, Arclight! Olha bem, bebê! Você está trabalhando? Você é peixe! Eu quero dizer, o seu braço! O seu peixe... O seu peixe parece incrível! Eu posso te ajudar a sair desse vilão D-List se você quiser! Matar esse pão! Ok, X-Man! Vamos falar sobre o seu peixe D-List depois! Se você quiser um abraço, você tem que passar! Cuidado por trás! Cuidado por trás! Ah! 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 Vem lá, você idiot! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou pegar essa arma! Ah! Ah! Eu sou o arroz e a sua espada! Ah! 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 Caraca, esse tem colete, mano, agora fodeu Aí Show Tem que ter a hora certa pra... Aí, agora Acabou Então quer dizer que você pula e fala Você é a bichão mesmo, hein, doido Agora eu quero ver pra matar ela, velho Eu vou deixar você tocar, mas você não pode dizer nada Oh, eu sou muito forte? Oh, caraca, peguei Oh, caraca, peguei Oh, look Pega ela vacilando, já aproveita e vai com tudo Oh, oh, agora isso é impressionante Oh, caraca, peguei Oh, caraca, peguei Boss não, boss Eu manjo quando eu vou matar esses bosses, quando eles usam poder Porque, tipo, quando eles estão vacilando Você aproveita a chance e vai pra cima Oh, caraca, peguei Oh, caraca, peguei Oh, caraca, caraca, peguei Vertigo? Podemos seriosamente não acreditá-los melhores? Uh, Vertigo! Eu vou ficar desculpado! Ah, claro que um vídeo aqui. Um desfile de desfile. Oh, o que eu vou fazer? Meu, oh meu, deve haver um jeito de virar isso! Talvez dois botões em algum lugar perto... Ah, jogou um granado ali! Você sabe o que mais é divertido? Enfimando o quanto você assustou! Vamos... para o Lombo. Aqui tem um! Bem-vindo ao seu desfile! Por que vocês são ruins? Sim, eu não me sinto muito bem. Quem é o que mais é? Oh, meu maluco! E aí é o outro! E agora, hein? Ah, estou sem bala de doze. O que paga é essa metralhadora aqui? E... essa espada. Oh! Preciada! Uh... Uzi... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E... O que? Não! Não! Se... Não! Não! Isso... Eu quase me sinto mal, para mim? Eu quase me sinto mal. Ah, então quer dizer que vocês ficam com proteção agora. É. Que merda, hein? Caramba, o martelo é pesado, hein? Ae. Sou mais a espadinha mesmo. Certo. Caramba! Poder essa coisa iria mais lentamente? Não é necessário! Os arregaçados. Esses são os policiais. Eu preciso esses. Realmente? Você acha que um cara vai me impedir? Eu sou Wade Wilson, e eu vou provar essa espécie. Como você acha que eu poderia ser assim? Ah! 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 Oh, sim! Vertigo, não agora! Eu tenho um sangue, Verde! Você, oficialmente, tem o poder mais lento! Eu tenho você! Right where I am! Right where I am! Oh, louco! Só descer! Radical! Não, que merda, hein! Desvia! Desvia! Opa! Cuidado! Uou! Uou! Uh! Tão de moeda, cara! Que beleza! Isso é muito bom essas moedas! Fazer o upgrade no Deadpool! Oh! Ai! 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 Cuidado! Boa! Ai, essa doeu? Shhh! Sim, Sinister! Ai! 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 Ai amado... do seu desculpado. Eu deveria ser... incrível? Que diabos? Por que isso está acontecendo? Venha, Blockbuster. Genosha espera. Psylocke? Domino... Psylocke? 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 Eu provavelmente sei se nós tivéssemos o escritório original. Deadpool, você precisa ouvir para mim. Vê? Montagem! Funciona todas as vezes! Nós caímos. Sim, mas caímos na Genosha! Parece que nosso lugar é o que está acontecendo. Vamos tentar. Vamos tentar acelerar o primeiro passo. Vamos tentar acelerar o primeiro passo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando essa série. Se gostou, viu até aqui, deixa aquele like embaixo para ajudar. Compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação. Vídeos novos dias. Galera, me segue nas redes sociais. Os links estão todos embaixo. E é isso, galera. Valeu, falou e fui!